Vai se mear E um mar de luz Para as paredes do teu quarto No meu peito dentro do barro O meu sonho mais profundo É só sonhar É não se deter E pensar que não existem barreiras Nos teus sonhos és tudo o que queira Amar És ver amar Te escolhi entre os anjos e os deuses Os demônios ou mesmo entre estes Que se negam a te aceitar Se eu ouvir o teu chão no escuro No meu peito as fotos seguro Não me pedes licença Sou teu altar Sou teu lar Não me pedes licença Es prazer